Fala meu povo do Fit Dance, tudo bom com vocês? Já eu Rodolfo aqui na área pra falar pra galera do Fit Dance, falar que a galera do Fit Dance fez uma coreografia incrível pra nossa música Dá uma namorada. É a coreografia oficial, hein? A gente quer ver todo mundo fazendo depois, viu? Até nós vamos arriscar. Não, compadre, será que vai dar conta desse trem de dançar? Deixa pro pessoal, né, que eles são mais arrumados. Fit Dance! Tamo junto! Fit Dance. Toma cuidado com que você anda falando na hora H De acordo com a lei dos solteiros, cama não é local pra se declarar Tudo que cê tá falando Pode ser usado a favor de você Já penso, se acredito e me apego Não vai ter pra onde correr Cê não vai me iludir de graça Me atiçou, vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo, então não caça Me atiçou, vai ter que dar uma namorada Tudo que cê tá falando Pode ser usado a favor de você Já penso, se acredito e me apego Já penso, se acredito e me apego Não vai ter pra onde correr Cê não vai me iludir de graça Me atiçou, vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo, então não caça Me atiçou, vai ter que dar uma namorada Cê não vai me iludir de graça Me atiçou, vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo, então não caça Me atiçou, vai ter que dar uma namorada Cê não vai me iludir de graça Me atiçou, vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo, então não caça Me atiçou, vai ter que dar uma namorada Para, 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 para Para, para